Hoje eu tô aqui com o Samuka Mesmo, o Samuka é o cara mais sortudo do mundo E eu tô tentando convencer esse cara desde de manhã Exatamente E pra ele conseguir me convencer Só tem uma maneira Fazendo uma batalha de mega caixa, Samuka E como que a gente vai fazer essa batalha? Nós estamos com duas contas de Brawl Stars no nível 1 E quando eu digo nível 1, é nível 1 mesmo, cara Só com a Shelly liberada E na nossa loja do Brawl Stars Tem uma oferta de 50 mega caixa E nós estipulamos uma regra Vamos fazer uma batalha Cada um vai abrir 50 mega caixa em cada dispositivo Um total de 100 mega caixas E a cada Brawler que a gente liberar É um ponto que vai ser adicionado no placar de cada um Quem liberar mais Brawlers vence Acha que consegue liberar mais Brawlers que eu, Samuka? Acho que o vídeo podia acabar por aqui Porque eu já vou ganhar isso aqui já mesmo Vamos comprar uma oferta de 50 mega agora, Samuka Eu já tô com a minha aqui já, velho Hilde, eu vou começar abrindo, tá bom? Já começamos abrindo também, Samukão 5 itens Vem o blingzinho, pra acho que não veio nada também, né? As primeiras eu nunca vi nada Pra mim veio, cara 10 itens? Que isso? Que isso? Samuka conseguiu 10 itens? Que isso? Muito já fiz com... Bota, editor! Que motivo pra mim? Isso aí, não é Brawler? É skin? Ah, o Samuka não sabe nem mais o que tá falando Ah, cara... Ah, mas não é possível Exatamente Ah, bom... Eu vi as girando e pensei que era Brawler já, cara Ah, fiquei em choque Entrei em choque 8 itens, pessoal E eu vou conseguir com certeza liberar um Brawler, Samuka Porque o meu tá piscando no 4 Dá uma olhada só, amigão Ah, é skin? Falou de pelo menos skin que ele birei, inclusive, cara Que negócio bizarro Exatamente Consegui até o ícone de jogador Vamos continuar nessa batalha Que por enquanto tá 0x0 Sim O botãozinho Reação da caixa grande Consegui uma reação do Poco Abrindo mais uma mega caixa Eu consegui 1.100 moedas de ouro Cara, esses ícones de perfil Eu acho lindo, velho Porque é a essência do Brawl Stars Você tá me entendendo? É a essência É o começo de tudo, cara É legal mesmo, Samuka Cara, 3 itens Essa é a pior caixa do mundo 3 itens, cara 3 itens, daqui a pouco vem só 1 Mas do jeito que eu tô hoje 3 itens de novo Consegui uma reação da mega caixa ômega Exatamente, pessoal Uma caixa muito maneira Eu tenho saudade dessa caixa Eu tenho saudade dessa caixa aí Eu tenho também, Samuka Será que ela vai voltar no último dia Pra se despedir de novo? A mega caixa voltou A mega caixa voltou, meu amigo Eu não duvido de nada Arbolagem XP Ponto de poder Bling Uma caixa convencional Detalhe, pessoal As contas que a gente tá São iniciantes Não tem nada liberado 7 itens e eu acho que eu vou disparar Na frente do salão É a skin da Shelly? É A Shelly xerife, cara Que coisa Consegui agora A foto de perfil da Max Minhas Moedas, cara 84 moedas Até pra lascada Que que eu vou melhorar com 84 moedas, meu amigo Foto de perfil da Jesse Das antigas E pin de mega caixa 5 itens Piscou no 3 Piscou no 3? Ah, moleque! Eu acabo de liberar a Maze 1 a 0 Pro Lucão Nessa batalha Samuquinha Ainda liberou um épico Não é nenhum Comum Exatamente Acabei de liberar um Brawler épico Muito, mas muito maneiro Isso aí na frente do Samuca, pessoal Reação e... E no jogador 5 itens Tem que vir desse aqui Vamos lá, Supercell 5 itens e não veio nada, Samuquão Supercell tá de brincadeira comigo Vou mandar uma mensagem pra eles, Lucão Não, não precisa mandar Me manda um zap deles Me manda um zap deles Que eu vou lá reclamar Eu não vou mandar zap nenhum, Samuquinha Fica calma aí 1.172 blingues em uma mega caixa É, é, é 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 Até nos piores itens Tu tá ganhando mais que eu, velho Eu tô ganhando 200 blingues e tu mil Exatamente, Samuquinha E eu tô conseguindo muita falta de perfil Mas Brawler A gente consegue perceber, pessoal Que é bem difícil de liberar Não é fácil não, cara O negócio tá hard aqui, meu, meu Eu queria saber a porcentagem de chance De liberar um Brawler na mega caixa Eu acho que pra liberar um Brawler na mega caixa Hoje em dia É mais ou menos 1%, Samuca 1% é muita pouca coisa, meu É pouco, cara É pouco demais Vamos lá 2 itens Nossa, tá diminuindo Tá diminuindo, cara O que que é isso? 2 itens na mega caixa Que loucura é essa? Nunca vi, velho Vinha só na caixa grande Consegui mil pontos de poder nessa caixa, Samuca Tu já viu um negócio desse? Que? Mil pontos de poder, galera 2 itens, Samuca Piscando? O que? Com uma gema 2 itens Não, uma Cara, com uma gema Cara, é da crítica 3 itens Por que que tava em tão poucos itens? É, veio 2 pra mim Agora veio 4 Dei uma melhorada, mas nem tanto assim, né? Convenhamos Ai, vamos lá Respira fundo O que é agora? Tá piscando? Tá piscando? Ainda não, ainda não Mas vai piscar num 2 Não piscou Nossa, 2 itens, galera Eu nunca vi isso na minha vida 4 itens Ok Cara, XP aqui O que mais tem é duplicador de XP agora 4 itens 2 Duplicador 7 gemas A gente só precisa de um lendário aqui Eu tô sentindo que o meu vai vim, tá, Samuca? O meu vai vim também Ele ainda vai vim Tu tá começando Ganhando Mas Nunca ter vitória antes não Até o meu amigo Falta mais megacash Piscou É agora Piscou? Por favor, não sei que isso é skin, né? Mas É colete, velho É colete É colete E nós acabamos de empatar, pessoal E agora a gente tem que desempatar Que a briga tá boa Eu vou correr atrás Eu vou correr atrás Tu saiu na frente, meu amigo Mas agora eu vou botar pressão nessas megacash Piscou, Samuca? É skin Eu sei que é skin Não é porque eu não tenho o Brawler liberado pra vir a skin do Então provavelmente é um Brawler E nós vamos descobrir qual ele é agora Eu tô achando pelo brilho, Samuca Que é um Brawler lendário Eu tô conseguindo Tá brilhando meio amarelo Eu só acredito quando tu clicar aí Mítico Mítico, mano Caraca, velho Consegui a Max Nossa, cara 2 a 1 pro Lucão, velho Tá pau a pau, velho Libera, tu libera Libera, tu libera Que que é isso? Pior que É, mas tá pau a pau não Porque eu saí na frente Disparei na velocidade da Max Da luz Verdade, verdade Mas calma lá, meu amigo Eu vou liberar uma aqui Quando sobrar um itenzinho Que não vai ser agora Vai ser na próxima megacash Que era o que eu tava querendo dizer Quando vem menos de 3 itens, rapaziada Eu já acho uma sacanagem Porque 50 megas caixas É caro 1 item, Samuca Tu já viu uma megacaxinha rara dessa? E 2 mil blinds numa megacaixa Tu já viu isso? Mano, o cara tá fazendo a farm de blinds É uma farm É uma farm Melhor que as do Minecraft Exatamente É uma farm intenso Dá pra comprar qualquer skin de bling na loja Com tanto bling que eu já juntei aqui Acho que foi o maior número de bling que eu consegui até agora Cara, tu fica esperto Porque às vezes, Samucão Vem mais de 100 gemas numa megacaixa Tu sabia disso? Cara, dá até pra comprar mais megacaixas Exatamente Exatamente Pra desempatar E provavelmente a gente tá acumulando algumas gemas Que a gente vai conseguir sim 2 bling Eu peguei 2 mil e sem Double XP, velho Que loucura Que loucura, mano Olha aí 11 pontos de poder Nossa, tá farmando Tá farmado, meu amigo XP, ouro Cara, o negócio tá feio Farming hoje, velho Eu acordei com o pé esquerdo, meu amigo Sabe por quê? Porque o Samucão, ele não anda Acabei de liberar o rico O rico de novo Não tem mais um Ah, não É porque a gente acabou de abrir As megacaixas suficientes Pra liberar o rico soberano Olha todos esses pins Que eu acabei de liberar também O cara tá do... Há dois brawlers na minha frente Eu tô... Não, só isso, Samucão Eu também posso comprar Mais megacaixa Porque eu liberei gemas suficientes pra isso O cara não cansa O cara não cansa É uma máquina Consegui mais umas geminhas Três itens, cara Se tá vindo número baixo pra mim Eu tô ficando indignado com isso aqui, tá bom? Tu tá indignado? Se eu perder é a culpa do Dubral Não é minha, não Gente, agora o Samucão tá abrindo suas megacaixas Dois itens Que ele ainda tem esperança de me passar Eu tenho esperança, cara É a última que morre, velho Uh, uh, vem, vem, vem Ih, que vítico tá bem Que vítico tá bem, velho Dois a dois Mano, parece que essas megacaixas são combinadas, cara Que absurdo Não vai vir seguido que nem foi com você, né? O Samucão acaba de pegar o Rico E também a skin do Rico Graças, é claro A mais de 10 megacaixas Que a gente abriu Por isso que ele tá liberando isso E Samucão, creio eu que você tem gemas suficientes Pra abrir mais megacaixas, cara Agora eu tô lá Não é possível, cara, um cagão Vamos lá, Bronzinho Vamos lá, Bronzinho Me ajuda Ai, me piscou Ai, me piscou Ai, skin do Rico Tem gemas Tem 100? Sem gemas, cara O Samucão tá disparando Cara, sem gemas Meu Deus, ainda tem mais Empatada essa briga Lucão versus Samucão 2 a 2 4 mil Tem chance Tem chance Tem chance De vir na última O cara conseguiu abrir mais megacaixas Mas na hora de me passar Não deu certo, galera E tivemos um empate técnico aqui Liberando as mesmas raridades E as mesmas coisas, galera Eu aceito esse empate Mas na próxima não vai ter empate não, tá? Eu quero uma revanche, mano Eu não vou sair daqui sem provar Que eu sou mais sortudo, tá? A gente vai marcar a revanche, pessoal E vocês acharam que quem foi mais sortudo? Lucão ou Samuca? Abraço Fiquem com Deus Se inscrevam nesse canal maravilhoso É nóis, cara